Mais um assunto. Para a professora verbetógrafa, poderia correlacionar página 49 para a fatologia, iniciando na segunda linha, a falta de parapsiquismo para avaliar as repercussões do mercenato. Na terceira linha, o amparo de função. E na quarta linha, o assédio a estrafios promovendo o desvio de proéxis. A gente estava falando do questão do parapsiquismo, naquela história de que quem eu vou financiar, eu vou aceitar o financiamento, como que eu vou distinguir que isso, vou ter discernimento de que isso é pró-evolutivo. A gente se basear só nessa vida fica difícil. A gente tem que ter o histórico das outras vidas. Por que isso? Então, é preciso do parapsiquismo para a gente avaliar na cor-repercussão. Porque ao você financiar alguém para fazer um trabalho, até certo ponto, você pode estar ajudando na proéxis ou ajudando no desvio da proéxis. Mesmo dentro da conscienciologia, por exemplo, eu ajudar a pessoa a escrever determinado livro, eu não quero dizer que só porque ela está escrevendo um livro dentro da conscienciologia, significa que ela está na proéxis. Ela pode estar desviada. Qual o assunto do livro? É para ele fazer... Tem a ver com aquele momento? É pró-evolutivo? Às vezes, não. Às vezes, ela pode estar escrevendo, investindo um tempo que não é pró-evolutivo para ela. Então, assim, sem o parapsiquismo, fica difícil tanto você decidir para quem você vai ajudar, como também para a pessoa que vai receber. Será que ao receber dessa pessoa, eu estou piorando minha situação, eu estou criando mais interprisão? Então, acho que assim, e tudo isso está no mesmo pacote, essas três frases. Em cima, poderia, por exemplo, ampliar ou dizer alguma coisa sobre aí na historiologia? O que fez cada um, assim, resumidamente, já que alguns a gente conhece pela história, mas outros aí, começando principalmente pelos papas, né? Porque o Mecenas a gente conhece de antigamente. A maior parte deles, o Papa Alexandre, o Papilhão, investiram mais na arte. Chegando já em Assista do Brião, já começaram a investir um pouco mais em educação, mas quase sempre, porque o Mecenas a gente começou mais pelas artes, depois foi se expandido para a ciência, e mais recentemente para o esporte, para a educação. Então, quanto mais para trás, mais arte. Quanto mais para frente, mais para a educação e para a ciência. Ah, o Assista do Brião, se sabe que comprava bastante telas, né? Eu não lembro, se lembra. O Assista do Brião. Eu me lembro da parte de educação e também de arte, mas não me lembro especificamente, não. É, mas eu acho que é arte. É arte também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.